Oi, oi, vaidosas e vaidosos de plantão. Quer uma diquinha pra deixar aí a região do colo e pescoço muito mais bonita? Sim, gente, você sabia que a pomadinha hipoglosa ajuda a remover ruguinhas? Isso porque promove aí uma hidratação profunda, regenerando aquela pele que já esteja aí enrugada, tá? É por isso que vamos colocar aqui uma gotinha, mais ou menos essa quantidade que vocês acompanham e estão vendo aqui no vídeo, olha só. Não precisa ser muita, tá? Vamos precisar, gente, de um segundo ingrediente que é o óleo de rícino. O óleo de rícino também é encontrado em qualquer farmácia. O valor chega até a ser acessível, gente. Aqui na minha região é entre 5 e 6 reais e dura bastante. Coloquei pouquinho mesmo, bem a olho, uma quantidade só mesmo pra dar pra gente misturar bem aí os dois, tá? Inclusive, você pode fazer isso na palma da mão, caso não queira sujar um recipiente aí pra estar fazendo, tá bom? Você pode fazer isso todas as noites. Então, você já deixa aí os dois ingredientes do lado da sua cama, que é pra você não esquecer, tá bom? É uma rotina que você vai ter noturna que vai sim melhorar aí a sua pele. Bom, gente, na hora de aplicar, é muito importante que essa região que vai ser aplicada esteja limpa e seca pra melhor absorver as propriedades, tá bom? E olha, gente, vai passando com a ajuda de um pincel ou até mesmo com as pontas dos dedos limpos, tá? Vai passando, vai fazendo movimentos circulares. O ato de fazer o movimento circulares melhora muito, ajuda bastante aí com que os resultados apareçam de uma forma muito mais rápida e também muito mais eficiente. Gente, posso passar em outras áreas do corpo, como no rosto? Pode sim, gente. O importante é sempre fazer um teste alérgico antes de passar, tá? Mesmo sendo no pescoço, também é interessante que você faça um teste alérgico. Bom, depois que passou dentro da pele, você pode dormir. Na manhã seguinte, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é retirar tudo, gente. Utiliza aí um sabonete neutro pra pele e aí você vai retirar tudo e em seguida passar o protetor solar, mesmo que você não vá sair de casa, tá bom? Esse aqui, gente, é os movimentos circulares que eu falei pra vocês, que vocês devem massagear, tá? Se você for passar no rosto, primeiro, deixa eu te perguntar. Se o seu rosto for oleoso, eu não aconselho você passar na região do rosto, tá? Apenas se você tiver aí uma pele mista pra seca. Fora isso, não aconselho. Outra área que também pode ser utilizada a nossa receita de hoje é nas mãos. Você também tem a necessidade de ter os cuidados com as mãos, então passa também, principalmente se você já tem muitas manchas e flacidez na área. Faz todos os dias, depois volta e me conta e não esquece do protetor solar todos os dias quando retirar da pele, tá? Beijinho pra vocês, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E conta pra mim onde as ruguinhas estão mais te incomodando. Quero saber e é muito importante pra gente. Deixa meu like e até o próximo vídeo.